Quando você vem Estrapulando a mão na escala Ester e o tremor também Mas solterrando o meu discernimento Quando mais ninguém Procura nas fissuras de um passado E a rotina tem Que é lidar com freios retorcidos Quando você vem Desmoronando minhas estruturas Pra dançar tão bem Nos entornos das lembranças vagas Amorando alguém Pelos resquícios do que foi vontade Indo mais além Luzes compras pro que desejamos ser Haverá quem queira gastar A saliva pra destruir A terá sismo aguardar Outro sismo Presença Hecatombe Quando você vem Estrapulando a minha escala Ester e o tremor também Mas solterrando o meu discernimento Quando mais ninguém Se celebra nas ruínas daquele futuro E a rotina tem Que dizer amém Quando você vem Escoronando minhas estruturas Escoronando minhas estruturas Para brindar com quem Esquece das lembranças boas Procurando alguém Pelos resquícios do que foi covarde Ficando aquém Nos escopras do que evitamos ter A verá quem queira A verá quem queira lamber As feridas pra distrair A terá sismo aguardar Outro sismo Desença Hecatombe A terá sismo Que a terá sismo Seja Trimada Um Motivou Um O Vamos Dos Quim Vamos 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 Vamos